Olá pessoal, eu sou Felipe Castanhari do canal Nostalgia e hoje eu vim aqui para indicar 5 games que marcaram minha infância. É difícil escolher 5 games porque, como algumas pessoas devem saber, eu sou um consumidor muito exigente da indústria dos games. Eu passei minha infância inteira jogando videogame e ainda estou jogando videogame depois de adulto, olha só, vou entrar na criança. Mas eu gosto muito dessa indústria, perco boas horas da minha vida, ou melhor, ganho boas horas da minha vida jogando videogame. Então, começando pelo Top 1, o primeiro jogo que marcou minha infância, eu acho que o jogo mais importante da minha vida foi, sem dúvida, Zelda Garden of Time. Aliás, toda a franquia do Zelda é uma franquia sensacional. Os caras não fazem jogos ruins, apesar de todos os fãs reclamarem um pouco de algumas decisões da Nintendo em relação ao Zelda. Eu sempre gostei muito dos jogos que saíram, desde o Zelda Majora Mask, Zelda Twilight Princess ou Skyward Sword. Então, todos os jogos Zeldas que eu joguei e continuo acompanhando, aliás, vou comprar o Nintendo Wii U só para jogar o novo Zelda. Quando ele sair, quando a Nintendo resolver anunciar, né Nintendo, vamos agilizar isso aí que está demorando, né? Super Mario World, do Super Nintendo, porque ele foi um jogo de plataforma que prendeu muito a minha geração, né? Eu nasci em 89. E o Super Nintendo foi um jogo que bombou muito. E o Mario, ele foi um jogo que cativou muitas pessoas, né? Ele é um personagem fônico da Nintendo até hoje. E Super Mario World é simplesmente um dos jogos mais divertidos de plataforma que existe. Então, até hoje, né? A Nintendo continua apostando no Mario. E tem um motivo para isso, porque é divertido. Então, Super Mario World, ele marcou e foi um jogo de plataforma que... Que... Várias coisas, várias mecânicas diferentes para o Super Mario World, isso foi muito interessante. Então, me marcou muito. O terceiro jogo que marcou a minha infância foi o Mario 64, o Nintendo 64. E esse jogo, ele foi uma... Além de ser uma revolução no mercado e o primeiro Mario 3D, ele conseguiu trazer um universo novo. Porque é difícil você vender um universo novo, que é um universo 3D, uma mecânica diferente, sem decepcionar os fãs, porque você já tinha uma base de fãs enorme que vinha do Super Mario World e que estavam esperando uma coisa grande e muito boa. E a Nintendo, ela surpreendeu porque ela trouxe um jogo com a plataforma 3D, que é muito divertido. Eles tentaram trazer todas as mecânicas do Super Mario World, movimentação, tudo. E eles fizeram isso com maestria. 007, Go to the Night. Foi também outra revolução, a parte de 3D. E também, mais importante, aquela parada de dividir a tela em quatro que você podia jogar com uma galera. Então, eu jogava com os meus primos, quatro telinhas, cada um com uma telinha jogando. Isso foi muito divertido. Então, a parte de multiplayer, eu acho que foi um jogo que revolucionou. E me marcou muito justamente por isso. Eu não jogava sozinho, eu jogava com meus primos. A galera ia no final de semana em casa, os clubes se reuniam em casa e ia todo mundo jogar o 007. Todo mundo, às vezes, tinha aquela brincadeira de não valia pegar a arma dourada, que ela era muito apelona, com um tiro matava. Então, esse foi outro jogo que me marcou muito pela sua parte da família, né? Do multiplayer, da integração ali, você poder jogar com seus amigos. Foi muito legal. E Bruno Trigger, que é uma série de RPGs. Foi criada, a parte de direção de arte, toda feita pela Kira Toriyama, que foi o criador do Dragon Ball. Então, ele foi um RPG que o diferenciado dele é a história. A história do Kira Toriyama é uma coisa muito, muito bacana. Envolve a viagem no tempo, que é uma parada que eu me amava, que eu acho muito legal. Então, combinado ali com o direção de arte da Kira Toriyama, toda a experiência que o jogo traz. E o universo de RPG, que é um dos primeiros jogos que eu conheci de RPG, que até tem que ter um certo preconceito. Ah, batalha, que legal, um jogo de aventura. Aliás, todos os jogos que eu citei, recomendo muito. Se você não jogou, não tenha o preconceito dos gráficos antigos, jogue, porque faz parte da história da Nintendo, da história dos games, e vale muito a pena jogar. Obrigado.